Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Pack in Time, seguindo aí a leva dos joguinhos do Pac-Man Esse é um ação e aventura 2D lançado na Europa em 1994 e nos Estados Unidos e no Japão em 1995 Publicado pela Nanko e desenvolvido pela Atrade Concept Vamos ver, é um jogo de aventura do Pac-Man A gente viu muitos desses depois né, depois do sucesso sondoso que foi o Come Come Saiu muita coisa bacana da bolota amarela mais famosa do mundo Então vamos ver aqui o que esse nos aguarda Olha lá, B pula, aparentemente não faz nada, X e Y também não O X faz, o X não faz, o Y taca, o Y taca fogo, fogo neles Aí recuperamos a vida, L e R até o momento não faz nada Pegamos aqui, vai Ih, pulinho Xoxo Pulinho Xoxo Tá bom, opa Temos ali um negócio L troca O Homem-Aranha Se aperta Y ele Rapaz, eu nunca mais vou conseguir fazer uma volta dessa Oh, caramba, eu apertei o Y pra ganhar velocidade e ele soltou a teia do Aranha Puta, e ali trolei Cadê aquela madeirinha que me levou, me trouxe, aqui ó Aqui Oh, minha Aranha Eita Bateu, derrubou Vamos pegar as bolinhas Tem um marcador de bolinha ali Vamos tentar pegar tudo Nossa senhora Ó, a jogabilidade é bem, bem responsiva, tá? Você aperta o botãozinho e ele freu Taca o breguesso Nossa Nossa Eu vou um pedacinho de cada vez Ah, da hora, cara Ah, eu não posso esquecer que eu tenho o fogo também Como é que eu abro isso aqui? Será que tem que ter um poderzinho específico pra abrir? Vamos seguir o baile pra ver Segue o baile Ó, tem um poderzinho aqui, ó Mas esse tem a ver com... Ah, a chave Achei Achei a chave Achei a chave Certeza que é isso Ha, ha Acertei, miserável Combinada Ah Tem que selecionar o poder da água Cara, é legal É interessante Uh, martelo Pô Sabe o que que isso me lembra? Aqui tem esses aí Aqui, ó Será que faz alguma coisa? Bel Bel Não faz Eu estou complicando demais o joguinho Que é simples pra caramba Eu nunca tinha jogado, cara Ele tem... Existem troféus pra ele no Retro Ativings Mas eu nunca havia jogado Interessante, hein? Gostei Achei legal Fica a recomenda... A recomendação, hein? Ah, tem hora que o pulo sai tão devagar Esquisito Mas tá bom Yeeey Passamos uma fase E você? Já jogou o Pack in Time alguma vez? É um jogo que fez parte da sua infância? Você alugou, ganhou de Natal? O Natal está chegando? Deixa aí nos comentários a sua historinha com o jogo Eu adoro ler os comentários de vocês Aproveite Responda a perguntinha também Que vale um milhão de jogos de estilo diferente do original Mas que são muito bons Que valem mais do que dinheiro Você teria o Pack in Time na sua coleção? Ou deixa ele guardadinho lá na biblioteca? Ah, 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 ah Rapaz, eu teria esse jogo tranquilamente Teria, teria sim Tá bem legalzinho Responde bem pra caramba Quero saber de vocês Aproveite Deixe o joinha Que é muito importante Pro canal se manter relevante É novo Inscreva-se Vem fazer parte dessa bagunça A gente tá aqui acompanhando Todos os jogos do Super Nintendo Além disso Tem mais vídeos de colecionismo Programado pra sair Eu tenho um tempo já Eu que não tô conseguindo lançar Muito conteúdo Mas a gente tá correndo atrás disso aí Pra melhorar Então Vem curtir com a gente Beleza? No mais, a gente se vê No próximo vídeo Um grandíssimo abraço E see ya Tchau, tchau Mas Que diferença Meu Deus do céu O de ontem Do Pac-Man Foi bem Meia boca Esse daí Está Repetacular Muito bacana Espadinha pra cima Para todos vocês Que assistiram o vídeo E um abração Especial Para os vivos do Cluben Vocês que são demais